Ae, vamo de braba, vamo de braba, vamo de braba, vamo de braba Não podemos caralho? Ae, aquela mina ali, aquela mina, você se amarra nessa? DJ Mandrake, 100% original Ae, será que você se amarra nessa? Vamo de braba Ô, vamo fazer melhor Vamo de putaria É o DJ N15, porra Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Chogador, chogador, chogador. Chogador, chogador. Chogador, chogador. Chogador, chogador. Chogador, chogador. Chogador, chogador. Chogador, chogador.